No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu estava aqui passeando com a 320M Sport e eu vi aqui o e-tron, que eu já testei aqui também parei aqui no meu lugar de sempre aí pra dar uma olhada nas novidades dos carros e continuar as visitas a concessionárias que eu sei que vocês estão me pedindo até mesmo lá no meu Instagram então bora ver agora como é que está o lineup da Volks o que tem de oferta, se tem oferta mesmo, se o preço está subindo, se o preço está baixando o que está acontecendo, já vemos aqui que essa aqui é boa de visitar porque tem nivos cinza Munson Alt Edition, tem Paul GTS, tem Virtus exclusivo tem uma série de lançamentos aqui, então vamos entrar de sopetão aqui agora como a gente sempre faz galera, o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês antes da gente falar aqui de T-Cross, dos produtos aqui é o seguinte, esse aqui a gente já pode ver que é o novo tipo de showroom da Volks e galera, isso aqui não é propaganda não, isso aqui porque eu acho que é fundamental a gente entender quando uma concessionária é nova e quando ela é antiga quando a gente vê que tem o ledzinho aqui, que tem esse tipo de showroom aqui isso aqui já é a nova identidade visual da Volkswagen e vocês sabem que eu sou entusiasta de concessionária então não é que eu sou defensor, eu sou entusiasta de transformação digital de experiência do comprador, de vocês chegarem em uma concessionária e terem a experiência que um comprador merece então eu gosto sempre de avaliar esses pontos eu avalio carros, eu avalio também a estrutura sempre curiosidade aqui de São Paulo, pra quem é de São Paulo, blindado sempre na concessionária tu já tem as unidades blindadas aqui na Caragai já tem T-Cross blindado 2 aqui pra venda os dois são Highline, acho que até blindado faz mais sentido ser o Highline ele já fica com um preço um pouco mais elevado por causa da blindagem que não é nada barata sabe como é que tu identifica se o carro é blindado ou não? tu vem aqui e olha essa borda aqui a borda é sempre mais larga e aí quando tu bate, é bem diferente bom, pra quem não sabia, essa é a maneira às vezes uns amigos meus me vêm identificando que o carro é blindado de longe e essa é a forma mais fácil de identificar então como eu comentei, olha que legal lembra aquelas mesinhas de vendedores que ficam sempre espalhadas no meio do showroom? aqui nessa concessionária a parte de vendedores é lá então tu vai pra mesa só atrás aqui do café fica tudo escondido eu achei muito massa esse conceito novo que pelo menos no Rio Grande do Sul eu não tenho visto ainda tanto isso acontecendo olha só que interessante Amarok V6, essa Highline aqui tem 50 mil de bônus isso aqui eu fiquei sabendo agora acabaram de me comentar eu nem sei se eu posso ficar falando isso aqui em volta de compradores mas eu acho que é legal comentar pra vocês 50 mil de bônus aqui nessa concessionária eu fiquei sabendo que tá rolando na Amarok na Highline aqui o Taos confesso que o Taos eu ainda não entrei em detalhes pra ver mas o preto eu acho que fica bem bonito né Taos motor 1.4 150 cavalos é um carro mais firme de curva do que o Compass forro do teto em preto teto panorâmico bem grande mas é um carro bem grande tá pessoal ele é um carro que ó você precisa de espaço interno pra levar criança, cadeirinha, golden né o que tu quiser colocar ali no banco de trás porque ele tem o maior porta-masa o maior entre-eixos ele é realmente muito grande tá o Taos pessoal e aqui ó a gente tem o Virtus que eu fui lá na Argentina no lançamento desse carro vocês lembram? em Buenos Aires e o Virtus na versão mais de entrada ele já tem motor turbo já tem 6 airbags tá olha aqui ó já tem esse interior aqui motor turbo e 6 airbags coisa que nem o Polo nem o Polo GTS tem isso é bem curioso e outra coisa além disso ele também tem na versão de entrada farol full LED tá farol full LED no Virtus versão de entrada eu achei que esse carro aqui veio com um custo-benefício na minha opinião que mata a pau eu até quero botar ele do lado do City do lado do HB20S do lado de qualquer concorrente aí no Versa por exemplo porque eu realmente acredito que vai ser difícil a concorrência se mexer mas eu fico um pouco de dúvida pessoal quando é um carro assim porque eu sinto que vocês são muito às vezes os carros mais tops mais premium mas se vocês querem que eu pegue o carro de entrada a versão de entrada do Virtus me avisem aí que eu tento providenciar para vocês esse comparativo tá Virtus e concorrentes beleza? não tem problema nenhum e aqui aqui é meu ponto fraco né galera vocês sabem vocês sabem que aqui é meu ponto fraco porque pra mim o Nivus nessa configuração ele é um carro aí atemporal tá ele é um carro aí que cara fica muito fera fica muito presença ele parece ser um carro maior mais presença mais caro tá eu não sei porque as outras montadoras não se mexeram para entregar algo assim em estilo né e o Nivus então é esse aqui o carro que eu tive né tive esse carro comprei ele fiz conteúdo pra vocês por um tempo depois eu resolvi adesivar um carro inteiro né e eu fiquei com pena de fazer isso com essa cor do Nivus que é uma cor toda estilosa né um carro todo bonito então tá aqui o Nivus Highline a diferença do 22 pro 21 pra quem tá pensando no semi novo né galera é o seguinte né o 22 ele já vem aqui ó com o ar-condicionado digital que é bem mais bonito que o ar-condicionado que eu tinha e vem com a palanca que é a alavanca do câmbio né já alinhada né ou seja o interior do Polo Highline esse aqui tá e por isso que eu digo tá o Polo Highline é uma pena que a gente não tem ele aqui pra gente ver tem só o Polo GTS ali na rua pra um test drive mas o Polo Highline é um carro que eu acho que tá muito bem posicionado por causa do seu interior o seu interior tá muito atualizado de acordo aí com os carros mais atualizados da Volkswagen tá achei que o Polo tá destuando inclusive em relação a alguns modelos da marca e quando a gente fala do Polo a gente pensa no carro mais o último né o mais recente junto com o Virtus só que aqui o T-Cross Highline galera embora a gente saiba que talvez já esteja chegando uma atualização dele eu acredito que depois todas as versões virão com farol full LED tá ele é um carro que eu fiz um post lá no meu Instagram aí até Lucas coloca aí pra nós por favor mas eu fiz um post lá no meu Instagram que mostra a minha opinião sobre o T-Cross bem detalhado tá eu não vou expor todo aqui por causa é uma questão de tempo né mas olha só se ele tem o farol full LED se ele tem o teto panorâmico aqui ó tá ele é um carro que acaba não devendo em nada em relação aos carros mais atualizados porque ele tem um interior a Volkswagen conseguiu botar o interior do Taos aqui com o ACC com o quadro de instrumento digital com o Volkswagen Play mais novo com o ar-condicionado digital mais novo com a alavanca do câmbio que é ali do novo Nibus tá com o teto forrado em preto então eles foram muito inteligentes na minha opinião eles pegaram um projeto que já é mais mais antigo né é uma plataforma mais antiga com certeza que não teve grandes mudanças mas eles deram todo o tapa que precisava para que o carro se mantivesse atualizado e hoje eu que sou um crítico um avaliador de carros fico sem argumentos para te dizer assim ah não mas ele é um projeto que veio antes dos seus concorrentes não tem problema porque a Volkswagen ela foi cirúrgica nos ajustes desse carro e aí o que acontece hoje ele está com condições de desconto que eu vejo até 20 mil de desconto no T-Cross tu já sabe né usa lá digital drive digitaldrive.com.br acessa lá e monta o teu pedido de T-Cross que tu vai te impressionar com os descontos da versão comfort line da versão high line é claro que o que acontece muitas vezes o comprador ele se confunde com os preços do T-Cross e ele vem às vezes com a expectativa surreal o T-Cross é um carro caro galera só para vocês terem uma ideia esse aqui na tabela com todos os opcionais farol full edge high line o teto aqui panorâmico ele vai para 180 mil olha aqui então ele é um carro caro o T-Cross então tem que entender que quando a gente adiciona os opcionais na versão high line sobe muito o preço dele só que o desconto que se consegue é muito forte tem que só entender que o T-Cross é um carro caro ele não é um carro barato então como negócio eu acho que está valendo a pena porque eu não posso criticar ele como produto porque ele conseguiu passar o tempo muito bem é claro que aqui o Nivus a gente vê que é um projeto que pelo menos o conjunto ótico aqui dele a frente aqui dele está um pouco mais atualizada aqui do que a frente do T-Cross se tu pega o T-Cross que está lá na frente por exemplo tu vê que ele tem versões que não tem farol full edge enquanto até mesmo o Polo na versão MPI já tem farol full edge então o T-Cross e a Amarok são projetos que já faz mais um tempo que eles estão aí conosco porém eu acho que a Volks ela está realmente mandando muito bem nessa passagem de tempo aí dos carros nessa atualização muito específica o próprio T-Cross se tu pegar um 2023 e tu comparar com um 2020 2019 ele mudou muita coisa ele mudou o volante ele mudou o forro do teto ele mudou o painel mudou muita coisa mudou a lista de equipamentos mas manteve o motor e eu acho que o motor mesmo em uma eventual atualização futura vai manter sendo o mesmo porque é o motor 1.4 que vem no Taos Highline é o motor 1.4 que vem no Audi Q3 agora não vem mais porque a Audi está botando só dois pontos de ar turbo aqui no Brasil mas é o motor que faz o carro andar muito bem e ali galera vamos encerrar então com o Polo GTS ao lado do Nivus eu quero que vocês comentem qual desses dois vocês preferem se é o novo Polo GTS ou se é o Nivus por basicamente o mesmo preço esse aqui é um pouquinho mais caro mas esse aqui é um que parece bem racional também então comentem aí para mim qual vocês querem e eventualmente algum desses carros pode se tornar o carro do canal não sabemos eu vou conversar com vocês mais sobre isso em breve tamo junto muito obrigado até a próxima valeu 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 valeu